E muitas gerações me perguntaram sobre as redes sociais, se nós estamos sendo controlados de alguma maneira pelas redes sociais. E eu não me refiro, entendam bem, eu não me refiro principalmente aos jovens, né, os adolescentes que estão viciados, né, todos estamos viciados no celular. A verdade é, o fato é essa, né, que estamos todos viciados, mas não é por conta disso, esse tipo de controle que eu me refiro, de se tornar um vício, um hábito, a pessoa não vai dormir sem celular, não acorda sem celular por conta das redes sociais, não é isso. O que, a abordagem que eu trouxe hoje, e o que eu perguntei, as cartas já estão tiradas, aqui é um vídeo, né, esse é um vídeo rápido. Mas o que eu perguntei aos nossos mentores de luz, é se nós estamos sendo controlados, né, escravizados, ou controlados, manipulados, de alguma maneira, pelas redes sociais. Eu nem me referi a redes sociais, eu me referi, na verdade, meus gerações, se estamos sendo controlados de alguma maneira. E a revelação aqui é bombástica, a revelação aqui é tremenda. Convido a você que não assistiu o último vídeo agora, de domingo, assistam, é um vídeo de suma importância pra todos vocês. Então, se você não assistiu aí do vídeo que a cigana fez no domingo com revelações incríveis, eu sugiro a você a assistir. E aqui, né, perguntei, como eu mencionei, aos nossos mentores se nós estamos sendo controlados, e o que eles poderiam nos revelar neste momento. Aqui me vem a casa do mundo, representando, eu tirei hoje com o tarô, sim, todos sabem, eu jogo qualquer tipo de carta, tarô, baralho cigano, e de todos os tipos. Mas hoje eu quis especialmente jogar com o tarô. E aqui me vem a casa do mundo, representando o que? Nós, os humanos, né, na terra, encarnados, o mundo, o mundo sendo enganado, ludibriado, manipulado. Olha aqui, de todas as formas. Por quê? Porque me vem a casa do enforcado. Então, no mundo, as pessoas, junto, a casa do enforcado. O enforcado significa exatamente isso. A enganação, a manipulação. Então, sim, e vocês estão sentados, gerações? Porque se você não tiver sentado, a cigana sujeira e você é sentado. Entendam bem, aqui me saiu neste geral de nove cartas, e o jogo está muito aberto, precisamente, que não é apenas nas redes sociais. Ou seja, através do Facebook, através, talvez, do WhatsApp, por que não? Sim, através também, aqui me vem a imperatriz, que me vem como mídia e televisão. Um mago, a mentira. Ou seja, a magia de fazer você, é como se fosse uma mágica. Todo mundo sabe que mágicas são truques. Exatamente. Ou seja, a televisão, até hoje, nos engana e continua enganando cada vez mais. Muitas pessoas despertaram. Entendam bem, gerações. A cigana não está, especificamente, falando de uma rede de televisão, especialmente. Eu falo sobre propagandas. Ah, você compra aquela margarina e acha que o seu coração, toda a veia, toda entupida, vai desentupir com uma margarina ou que a sua família vai ser feliz. Ou você vai comprar determinado absorvente e vai achar que não vai ter os problemas da TPM. Eles fazem você acreditar em algo que não existe. É esse tipo de manipulação também promovido pela televisão, pelas propagandas. Ou seja, sabe, antigamente, acho que hoje em dia nem tem mais essa revista, aquela revista que as mulheres saíam nuas. E aí os maridos bobos iam lá e encontravam, achando, né, nossa, essa mulher é tudo. Homem é mulher é não, a mulher é cheia de celulite. E aí, anos depois, viemos a descobrir que é o famoso Photoshop. Ou seja, aquelas modelos lindas, aqueles corpos esculturais maravilhosos, tudo manipulado. E os trouxas lá, desculpa, né, mas os maridos que deixavam de elogiar vossas esposas, vossas namoradas, em prol de enganação. Então, sim, nós estamos sendo também manipulados, enganados, a mentira que é a magia, a manipulação também, né, através das propagandas e da televisão. Então, eles usam, né, programas, eles usam, inclusive, a mídia, no caso também o jornalismo errado, digamos assim, porque tem o jornalismo sério. Poucos, mas tem, pra nos enganar. Eles manipulam, casa do mago, eles manipulam, eles distorcem, eles escravizam mentes. Eu já venho falando isso há muito tempo, por isso que eu falo, tem que assistir. Seguro, tem mais de 500 vídeos gravados. Eu sou pioneira no mundo em desvendar casos, que até hoje ninguém desvendou. E eu já falei muito sobre isso, sobre estarmos sendo totalmente enganados e manipulados e escravizados. E agora temos a certeza que através, sim, também a televisão, das propagandas, dos programas que se fazem, e até, inclusive, de alguns ou vários jornalistas que distorcem e fazem você acreditar no que eles querem. Ainda mais nessa era agora que estamos. Ou seja, aqui o imperador vem como... Eu já falei sobre os donos do mundo, talvez eu faça um vídeo somente sobre isso, um vídeo mais extenso. Mas vocês têm que colocar. Os nossos encontros marcados, onde eu trago vídeos mais extensos, o nosso encontro marcado são às quintas e aos domingos. Aí sim, eu sempre faço uma abordagem de 18 até mais cartas, porque é um assunto mais complexo. E eu posso trazer, caso vocês me peçam, também sobre os donos do mundo, que são as pessoas, né, famílias que têm muito, muito dinheiro e muito poder, que tentam escravizar toda a população. Saiu isso? Hum... Sobre isso também, muito importante, no último vídeo de domingo. Por isso que eu peço pra você, vai lá assistir o vídeo. Bom de domingo. Então, o imperador aqui, ele vem representado como esses donos do mundo, que também controlam as pessoas. Olha agora o que vai sair. Através de algumas religiões. Entendam bem. Cigana não é contra-religial. Muito pelo contrário. Aqui no meu canal, eu tenho pessoas de diversas religiões. Todos somos filhos do mesmo pai. Eu estou falando que os donos do mundo, né, e saem o papa. Então, cada um pode interpretar da forma que preferir, né? Eles também, também, somos manipulados através de algumas religiões. Papa! Eu acho que você entendeu o que a cigana quer dizer, né? Ou seja, agora o que mais me doeu aqui, mas eu tenho que revelar pra vocês, tá? O diabo. E eu não estou falando do diabo, o diabo propriamente dito, né? Ou coisa ruim. Eu estou falando que somos manipulados, enganados. Somos... Aqui é a casa do louco. E do julgamento. Ou seja, todas as informações, tá muito claro aqui pra mim. E eu creio também, geração, que pra você, todos, todos os nossos dados, que são colocados no WhatsApp, em redes sociais, eles têm controle sobre tudo. Por essas cartas, e todas que eu já tirei, e essas aqui pra finalizar, eu vejo claramente que todas, eles sabem onde a gente trabalha, a roupa que a gente veste, com quem a gente tem relacionamento, seja de amizade, de relacionamento amoroso, os locais que a gente frequenta, as nossas opções políticas, o nosso endereço, tudo. Ou seja, as nossas informações, não são secretas. Muito cuidado ao passar seu endereço por redes sociais. Muito cuidado quando você olha pra tela do seu celular, do seu computador, sim, porque até aí eles controlam tudo. O diabo. Ou seja, estamos sendo controlados e manipulados. Primeiro começaram, começaram pela televisão, pelas revistas, pelo jornalismo distorcido. E se descobriu uma forma muito mais atuante, muito mais eficaz, de controlar mentes, e principalmente, todos os dados de todas as pessoas. Já se perguntaram por que o WhatsApp é gratuito? Hã? Já se perguntaram sobre como é bom navegar nas redes sociais, no Facebook? Então, meu geracional, toma cuidado. Desde a hora que você olha pra tela do seu celular, como eu estou olhando agora pra filmar, tudo o que você fala, tudo o que você digita, tá sendo controlado por pessoas que querem dominar a humanidade. Agora, até que ponto? Elas vão saber da sua vida, dos seus segredos, pra um dia ousarem contra você? Vai depender de você. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, hoje eu joguei com esse tarô, e gerações, é uma revelação tremenda, que talvez até hoje nenhum vidente tenha desvendado pra vocês, mas vocês sabem. Aqui, eu trabalho com a... Eu trabalho? Trabalho não! Eu sirvo a espiritualidade de luz e revelo o que eles me permitem. E vocês estavam na hora de se alertar. Muito cuidado no que vocês digitam, muito cuidado no que vocês falam nas redes sociais, muito cuidado no que você fala na hora que você tá olhando pra o MCAM do seu computador ou pra câmera do seu celular. Você não está sozinho. você está sendo visto. Tá bom? Um beijo da cigana e até o próximo vídeo extra. Deixa aí nos comentários o que você deseja saber, tá bom? Fiquem na luz. Que haja luz. Amo vocês, meus girassóis. Gratidão, gratidão, gratidão. Op, tchau!